Senhoras e senhores, vocês estão preparados para o mod mais épico de Friday Night Funkin'? Pois é, eu também não tô, porém, com tudo entretanto, chegou a hora de vermos aí o mod chamado Versus Agote. Bom, eu espero que eu tenha falado certo aqui, tá? Basicamente, Versus Agote é o mod que foi lançado recentemente aí e que muitos consideram aí como o mod mais épico e mais intenso de Friday Night Funkin'. Não sei se em termos de dificuldade ele vai ser tão intenso, porém, é a hora da gente descobrir, né? Antes de partirmos pra gameplay, já deixa o seu like pra fortalecer o trabalho que a gente tem feito aqui no canal. E aproveita também pra se inscrever aqui, se você ainda não está inscrito, pra você não ficar de fora de nenhuma novidade, porque afinal de contas, vocês já sabem, né? Aqui é tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funkin'. Reforçando mais uma vez que eu estou fazendo live streams de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite, lá na Twitch, naquela plataforma roxa lá que a galera tá chegando cada vez mais, tá? Então, se você ainda não tá lá, segue a gente, o link tá aqui embaixo na descrição. Dito isso, vamos partir direto pro que interessa. Caralho, eu peguei no certinho. Caralho, eu peguei no certinho. Caralho, eu peguei no certinho. Mas pelos pontinhos, parece ser uma sigla, alguma coisa do tipo, tá ligado? Mas enfim, vamos lá. Esse aqui vai ser o nosso inimigo, pelo visto, né? Então, vamos ver o que ele tem pra gente. Bora. Nossa, que vídeo sonoro gostoso, ó. Caralho! Mano, olha esse menu, velho. Olha esse fodido menu, cara. Esse menu tá bonitão, parece outro jogo. Tô jogando o mesmo jogo aqui. Caralho, velho. Parece outro jogo isso aqui, peraí. Mano, o cara mudou toda a estrutura do game. Pelo menos do menu, né? Da estrutura visual da parada, velho. Olha, Memory Brightness. Caralho, velho. Foi Screen Resolution. Mano, que bagulho da hora, velho. Que bagulho massa, mano. Não, mano. Isso aqui dá fantástico. Olha, eu tô ouvindo o beatbox do pai no fundo, hein? Eu tô ouvindo beatbox, tá ligado? Daquele meme lá do pare de fazer beatbox. Meu pai está morrendo, tá ligado? Bom, tem a página de suporte aqui, que é de apoio, né? Não sei se é a galera que fez esse mod, mas... Cara, Jim, isso já tá fenomenal, tá ligado? Vamos no play, então. Foda-se. Mano. Cada menu é uma surpresa diferente, tá ligado? Que foda, mano. Dá pra gente ver no fundo ali. O boyfriend do lado esquerdo. A namorada... A namorada tá sendo penetrada... Ah, não. Eu ia falar um bagulho muito errado, mas eu ia falar que ela tá sendo penetrada por um espinho, tá ligado? Não pelo que você fez. Mas acho que não. Acho que é o cabelo do boyfriend, né? Ela tá voando e ali do lado direito tem um agote lá, em cima do rádio de música, tá ligado? Modify, reset, endless, maraton... Mano, tem um monte de opção. Cara, se você me mostrasse isso aqui e falasse que é a versão definitiva completa de Friday Night Funkin' com os menus completamente refeitos, eu ia acreditar. Sem brincadeira, velho. A estética disso aqui tá foda, velho. Vamos no Storm Mode, tá ligado? Sem mais. Mano, olha isso, velho. Que lindo, cara. Caralho, tem um tutorial. Inclui... Inclui trilhas famosas como... Caralho. Mano, isso aqui tá parecendo o Dance Dance Revolution, tá ligado? Tá com uma vibe completamente diferente. Tá muito foda. Bom, vamos nessa aqui, então, né? Ahm... Eu acho que eu vou no... Caralho. Tem modos novos de jogo. Tem Expert e tem Scene, mano. 3, 2, 1... Eu tô com medo. Eu vou ver depois como que é o Insane, tá ligado? Depois que a gente jogar uma vez, a gente vem. Mas eu vou começar no Hard, porque é o que eu tô acostumado, mais ou menos. Inclui trilhas famosas como Screenplay, Parasite e Agote, né? E dá pra ver que ele tá ali embaixo também, tá ligado? Mano, que mod lindo, cara. Que mod extraordinário, velho. A gente nem começou, tá ligado? Suas tracks são vanil... Caralho, tem até isso, mano. Chaos. Modo Chaos. Modo One Arrow. Todas as batidas em uma seta só. Downward Spiral. Modo Escada. Modo Chaos. Modo Flip. Nossa, esse aqui ele flipa. Ele inverte os lados. Não, vamos no Standard, velho. Mas caralho. Olha isso, velho. Quem fez isso aqui, mano? Tá aqui, parabéns, cara. Tô achando pica, mano. Ah, só um detalhe. Esse mod aqui tá em PTBR, tá? Inclusive, agradecimentos ao Solegal. Novamente, o canal dele está aqui embaixo na descrição. Ele fez a tradução desse mod. Mas eu acho que só dos diálogos, tá? Porque o menu, a estrutura toda, provavelmente, deve ter sido complicado de programar. Então, enfim, eu entendo completamente. Bom, vamos lá. A gente tá no meio do Void. Virou Kingdom Hearts do nada, tá ligado? Isso é novo. Bibó? Nossa, já tá suando, velho. Já deve tá um calor do caralho aí. Tá dentro do micro-ondas, velho. Bem-vindo, prisioneiros. Faz um tempinho que vejo uns rostos novos tão feios. Obrigado, agradeço, Elogino. Ou rostos em geral. Como que foi a caída de lá pra ca... Eles estão no inferno, velho? Olha o rádio todo estourado ali atrás, mano. Basque-bip. 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 Quase fiz um beatbox ali. Estou surpreso que algo tão pequeno como você não se quebrou todinho. É, aqui é pequeno, mas não tem classe. Nós podemos cair do 19º andar que nós estamos bem pra caralho, tá ligado? O Boyfriend é imortal. Ele é imortal. Não sei, né? Se bem que ele já morreu algumas vezes nos modos, então, enfim. E também nem chorou. Skidibibodobobob. Espero que você tenha insultos melhores do que isso. Por causa que vamos estar aqui por um tempinho. Um tempinho muito grande. Bip-bip. Ih, vai começar, vai começar. Vamos lá. Primeira música. Eita porra! Caralho, mano! Ó! Você viu o estilo do cara, velho? Parece eu girando o celular no dedo. Só que é bem mais bosta que isso. Ó a linguinha. Caralho, mano. O cara usou o microfone igual o Mjolnir do Thor. Vamos lá. Começou tranquilo. Apesar de estarmos no heart, começou tranquilo. Tá safe. Uuuh! Pau! Olha, tem um monte de coisa ali do lado da barra, tá ligado? Tipo, todas as informações estão contidas lá do lado esquerdo, tá ligado? Deixa o bagulho, na minha opinião, bem mais light. Aqui ficar embaixo da barra. É como se os caras estivessem criando uma outra inguine pro jogo, tá ligado? Muito foda, velho. Ah, mas eu ainda posso apertar os botões aqui, então ele utiliza a Cade End, né, ainda, tá ligado? Querendo ou não. Ele só mudou toda a estética do bagulho, mas ficou lindo pra caralho. Mano, esse é o mod mais foda que eu já vi até hoje em questão de estética, de mudança, tá ligado? E olha que é só a primeira música. Eu tô falando mais pelo menu, por tudo, velho. Tá pica isso aqui. Vamos lá. Agora, quem é esse cara? Eu não faço a menor ideia, tá ligado? Não sei se ele é uma espécie de demônio Beelzebú. Agora eu tô massacrando as setas, porque eu fiquei meio perdido. Bora. Dueto, dueto. Duetano. Oi. Essas escadinhas de foder, velho. E a namorada sem falar nada em cima de uma plataforma provavelmente... Cara, tem nota. Você passou, tem... Cara, eu tirei a mais. A mais. Isso definitivamente é a mais, hein? Bom, vamos lá. Vamos continuar. SDCB. Não sei que nota é essa, mas enfim. Se eu errasse menos de 10 vezes, eu consegui essa nota bizarra. Nada mal. Você conseguiu passar da primeira música. Bebobop. Parece que o aprisionamento não vai ser tão chato pra você. Bopski? Ah, sim. Eu provavelmente deveria ter te contado. Você está em um void. Minha própria prisão especial. Então é tipo um modo da Sky, tá ligado? Basicamente. Só que a diferença é que ele não quer crucificar a namorada e comer meu cu, tá ligado? Onde artistas vão para morrer e onde reis ficam de pé. Ironicamente, o único jeito de sair é com batalhas de rap. Engraçado, não é mesmo? Mas eu não sei se isso funciona mesmo. Bebobop. Você tinha que fazer isso, não é? Vem, pequeno homem anãozinho. Pequeno homem anãozinho. Essas três frases não fazem sentido nenhum. Mas enfim. Eu espero que você sobreviva depois disso. Caralho. Que cara fofo, né? Vamos lá. As músicas, por enquanto, estão bem light, tá? As músicas estão boas, tá? Tá ok. Nada extraordinário. Pelo menos as primeiras, né? Vamos ver as outras. Caralho. Começou a ficar mais rápido o bagulho. Meu Deus. Meu Deus, dueto. Dueto, dueto. Tô massacrando tudo, foda-se. Nossa, eu gostei do ícone do Boyfriend ali embaixo também. Ele tá mais ousado, tá ligado? Bora cantar. Canta, cara. Canta. Pou. Da hora. Essa música tá da hora. Realmente parece uma música de rap, tá ligado? A música de rap de 2015, tá ligado? As batidas mais pesadonas, tá ligado? Tá da hora, tá da hora. Essa aqui eu gostei mais do que a primeira. Certo que tá mais difícil. Eu tô tentando massacrar botão pra caralho aqui. Dueto. Da hora, da hora. Pega a bitch. Pega a bitch. Pum. Ó a viatura no fundo. Definitivamente. É um rap de 2015, né? Senhoras e senhores. Nada mal. Nada mal. Botamos pra... O quê? Jogo, você quer me dar nota depois de eu ter morrido, praticamente? Eu não sei o que aconteceu, tá ligado? Eu acho que ele é o Venom. Acho que ele cobriu o bagulho com o simbioso do Venom, do Miranha, velho. A menos, ok. Não foi uma nota tão ruim assim. Mas foi a passável. Foi uma boa. Foi uma boa. Enfim, vamos pra próxima, né? Vamos lá. Caralho! Pois é, eu sei que o bagulho tá bem louco. Porém, eu preciso dar um aviso bem rápido, mas bem importante pra você que tá vendo esse vídeo agora. Vocês aí já conhecem a loja do canal, onde vendemos diversos produtos diferenciados, como moletons, camisetas, posters, enfim. Eu trouxe um aqui pra mostrar pra vocês, que eu sempre mostro aqui, que é o do Sonic.ez, porém tem muitos outros produtos lá, do Crash Bandicoot, do Among Us, do Mario, e também o que tá pra entrar, que é de Friday Night Funk. Bom, eu estou aqui pra avisar pra vocês que vocês terão uma oportunidade única, porém vocês precisarão correr pra isso, tá? Porque ela só vai até o dia 23 do 5. Basicamente, se trata de uma promoção exclusiva que a loja proporcionou pra gente aí, onde se você comprar um moletom, pode ser qualquer moletom, qualquer cor, só que tem que ser da nossa loja, você ganha uma camiseta de graça, tá? Então não perde essa oportunidade, porque o bagulho vai passar muito rápido, tá ligado? É só você colocar o moletom que você deseja no carrinho de compras, junto com a camiseta que vai vir de graça, e colocar o cupom UMA CAMISETA lá dentro do carrinho. Assim, a camiseta vai sair de graça e o moletom vai chegar junto na sua casa, bonitamente, quentinho, bem embaladinho, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Então, é isso, aproveita a oportunidade enquanto ainda tá no ar, porque a parada vai ser relâmpago mesmo, tá? Pisco acabou, tá ligado? Bom, dito isso, vamos voltar pro vídeo e vamos ver o que vai acontecer nessa parada. Seus merdinhas... Mano... Eu posso ficar vendo esse dia inteiro ali no fundo da namorada, o que que tá acontecendo, véio? Tá vibrando tudo ou eles tão, tipo, subindo? Seus merdinhas, vocês vieram aqui apenas para me insultar? Eu não vejo o mundo de fora faz tanto tempo, é isso que eu recebo? Mental, já que você e eu quebramos a maldição desse mundo, vocês dois terão meus novos substitutos, seus doentes do caralho! Ó, o maluco tá puto, véio. Nossa, tá se movendo, velho. É, o bagulho tá subindo, ele literalmente quebrou o mundo, véio. Vamos ver essa última música, véio. Essa aqui parece que vai ser do caralho. A namorada tá curtindo essa aqui, ó. Ah, ah, ah. Meu Deus. Caralho, olha só. As setas ficam mexendo, véio, fodeu. Eu já sou tonto, tá ligado? Nossa! A seta da mortal. Meu Deus do céu. Vamos lá. Caralho, que fantástica essa música, véio. Ele parece que ele tá com a roupa do Eggman, do Sonic, né? É, o Eggman só que magro com a simbiose do Venom. Caralho, que foda. Que bagulho da hora, mano. Olha. Ó, essa música é pica. Essa música tá pica pra caralho. Au. Meu Deus. Eu tô massacrando tudo aqui. Olha isso, véio. O maluco tá louco, véio. Até a linguinha do Venom agora que eu percebi, tá ligado? Eu acho que foi uma das inspirações pra fazer o design desse cara. Ah! Meu Deus! Mano, tá muito louco isso aqui. Tá muito louco. A namorada vai cair. Segura, filha. Segura! Esse date foi melhor do que o meu último, definitivamente, hein? Mal falar, namorada. Esse date foi muito mais divertido, véio. Se ela soltar isso aí, acho que ela vai junto. Vai sozinha, tá ligado? Ela é um demônio. Por que ela tá preocupada? Se preocupar com o quê, mano? Uma semana depois que eles escaparam do Void, Boyfriend e Girlfriend voltaram pra casa, mas a Gótia procurou um velho amigo seu. Caralho, tem... Então tem uma conclusão pra isso aqui, véio. Vamos ver. Ei, sol. O que que é isso? É o Electro? Só os vilões do Miran aqui, véio? Eles tão o quê? Tão no Havaí? Tão na Malásia, véio? Lugar bonito. Porto Sol lindo. Ei, sol. Solazar. Mano, isso... Eu pesquisei isso aqui. Isso aqui não parece ser de nenhum jogo. Pelo menos eu acho que não, tá ligado? Hum? A Gótia, onde que você esteve? É... Caralho. Sabe aquela fase do Tony Hawk 2 da praia, tá ligado? A Venice Beach. A praia de Venice. É igualzinha a fase do Tony Hawk 2, véio. Quem jogou sabe do que eu tô falando, véio. Até o Porto Sol da versão remaster, véio. É igualzinha. Enfim. Foda-se, tô devagando aqui. É... Eu tava tendo um tempo difícil em algum lugar. Que fio, você é o Sans agora, mano? Pra ter tempo difícil? Oh, ei. Que porra é essa? Eu ainda tô machucado, sabe? A Gótia, eu sou o seu gerente. Você não pode desaparecer assim. Eu fiz vários relatórios de você desaparecido. Cara, eu adorei o design desse personagem. Não sei porquê, mas tá muito atraente. Ei, eu não desapareci assim do nada, ok? Seu idiota. Deixa eu me explicar pelo menos, porra. Ah, beleza. O que foi agora? Você se meteu em problema ou o quê? Eu estava no Void. No Void? Como? O Daddy Dearest e aquela Mommy Mirrorist odiaram como eu era mais popular que outros artistas e aí eles me tentaram me apagar. Rapaz? Tudo tem dedo da mãe do pai. Que se foda esses sogros. Que se foda. Tá ligado? Que se foda, mano. Só fazem merda, velho. Não dá pra ficar de boa curtindo a milionaria deles. A milionaria é foda, né? Aqueles malditos monstros demoníacos. E eu consegui sair com uma batalha de rap contra um anãozinho de cabelo azul e uma bonitinha de cabelo castanho. Que? É, doideira. Ela estava com o vestido vermelho, então eles já sabem que é a filha do... Nossa, velho. Eu já estou sentindo que vai dar merda isso. Pensando bem, sim. Então a filha dos demônios estava lá com você? A filha deles? A gente precisa encontrar eles. Caralho, será que você está meio que quebrando a parede e puxando alguns outros mods, tá ligado? Não sei. Tá, a gente é o escolhido. A gente é o Neo do Matrix, velho. Fudeu! Toma a pílula azul. A gente precisa achar eles agora? Eu estou muito cansado, cara. Beleza, tá bom. Bora descansar por hoje. Eu estou ficando em um hotel por perto. E sim, é cinco estrelas. Eita! Vai ter piscina, vai ter hidro, vai ter vinhozinho, vai ter champanhe, vai ter arroz com feijão, vai ter tudo de mão, velho. Ô, mas que luxo, cara. Ah. Ah. Cara, ó. Não é por nada, não. Mas eu acho que isso aqui vai ter continuação, hein. E eu acho que vai ser da boa. Antes da gente encerrar isso aqui, eu quero ver... Como eu falei pra vocês no começo, a dificuldade mais alta. Parece que o tutorial é o mesmo, né? Mano, eu adorei esse mod. Ele é... Pô, ele é... Eu achei ele super épico, na real, tá ligado? Eu nem conheço esses personagens, mas, tipo... Dá pra ver que é algo que vai ser mais bem desenvolvido nas outras partes. E tem uma mina no meio. O que é essa mina? Não sei, mas ela é bonita. Bom. Nossa, risadinha. Vamos no Incene. Agote no Incene. Bora botar pra foder. E sabe o que eu vou fazer ainda, velho? Eu vou... Eu vou flipar ainda, porque isso é pra foder ainda mais. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ter que massacrar os botões, obviamente. Mas eu só quero ver a velocidade do bagulho. Velocidade, velocidade! Para o jogo. Nossa, olha o ritmo que tá batendo os ícones ali embaixo, velho. Vai ser... Isso vai ser pra foder, mano. Bora! Nossa, sonota dupla. Ok, não tá tão rápido assim. Não tá tão absurdo. Mas a dificuldade tá. Nossa! Nossa! Ah, tá bem tranquilo a velocidade, tá ligado? Só que nota dupla não é comigo não, né, meu consagrado? Você sabe, né? Mas enfim, eu vou morrer só pra ver se tem alguma coisa diferente no game over aqui. Mas já deu pra gente ver que o expert só nota dupla, tá ligado? Você tá fudido. Cara, ele deu um zunzaço no namorado. Que demais, velho. A música, ó. E aí? Eles ficaram presos no Void pra sempre e nada mais aconteceu. E aí ficaram comendo omelete todos os dias da vida deles. Bom, senhoras e senhores, esse foi o mod versus a Gotty, tá? Achei do caralho. Definitivamente tão épico quanto falaram, tá ligado? Especialmente a intensidade da batalha final. Com tudo em jogo, com a morte, com a vida, tudo em jogo, tá ligado? E a cutscene final também, já dando uma brecha com uma continuação. Achei do caralho. E agradeço pra todo mundo que me indicou esse mod aqui, porque o bagulho tá ficando louco. Cara, o cara decidiu mudar toda a estrutura do jogo, tá ligado? Todos os menus, todas as opções, toda a estética. Ficou do caralho. Eu diria que ficou até melhor do que do jogo original, tá ligado? Mas enfim, amei esse mod. Achei do cacete, tá ligado? Definitivamente o mod mais bem trabalhado que eu já vi, tá ligado? Em quesito de alteração e tudo mais. O cara que fez isso aqui tava com sangue do zóio. Ou a equipe, no caso, né? Então, meus parabéns aí a todas as pessoas responsáveis por esse mod. Meus parabéns ao nosso querido Solegal pela tradução. E é isso aí, meus consagrados. Então, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Se você ainda não deixou um like no vídeo, já deixa aí embaixo, tá? Pra fortalecer o trabalho que a gente tem feito aqui. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo também, que eu tô muito curioso pra saber. E se inscreva se você ainda não está inscrito, que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk, tá? Não se esquece da promoção da nossa loja lá, tá bom? Um moletom. E você leva uma camiseta de graça usando o cupom UMA CAMISETA, tá? Não fica de fora, não perde tempo, que a parada vai acabar rápido, tá ligado? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Então, um beijo pra vocês. Falou, até mais. E... Tchau!